Eu queria perguntar a todos os novos vereadores, alunos, professores, ouvintes da área de ansiedade. Eu confesso a vocês que fazendo esse projeto, quando imaginei, eu sabia que ia dar um desenvolvimento desse. Na verdade, eu digo a vocês que é uma concretização de um sonho, porque o nosso trabalho, o Igarapé da Saudade, a transformação da paisagem urbana a partir das memórias dos antigos moradores de Santo Antônio do Ixá, ele vem de uma preocupação, não só minha, mas de vários colegas, com relação aos nossos igarapés. Nós, eles vão apresentar os igarapés urbanos, que hoje, se vocês passearem pela cidade, vocês vão ver que existem resquícios de igarapés. Todos eles foram transformados em lixões a selo aberto. E eu digo a vocês que o intuito de nós estarmos aqui despertou em nós a alegria, porque nós temos essa oportunidade de falar para vocês, que são nossos representantes, e também de falar para a população, porque é um trabalho de mão dupla, que nós precisamos trabalhar juntos, mas eu não vou falar muito do projeto, porque, orgulhosamente, eu tenho comigo, como disse o François, eles são os protagonistas, são os alunos. Eu apresento o André Gouveia, a Jaini Braga, a Clara Gabriele, de Souza da Silva, que eu agradeço muito aos colegas professores da Escola Santo Antônio, que, juntamente comigo, escolheram os bolsistas. Eu agradeço também, principalmente, os pais, e, em especial, os nossos entrevistados, que, com certeza, estão nos ouvindo. E nós somos muito gratos e agradecemos a todos eles pelas suas contribuições no projeto. Bom dia, senhoras e senhores. Bom dia. Aos nossos vereadores, a todos aqui presentes, e aos cargos ouvintes da Rádio Universidade. A partir de tudo, eu gostaria de agradecer, primeiramente, a Deus pela oportunidade de nos apresentar o projeto. A professora de nossa coordenadora do nosso projeto, a nossa excelência, o presidente da Câmara, que disponibilizou esse tempo importantíssimo. Mas, enfim, sim, os carapés da saudade. As transformações da paisagem urbana, a partir das memórias dos antigos moradores de São Paulo e de São Paulo. Nosso grupo de pesquisa é composto por mim, André Grito Amaral Gouber, Clara Gabriele de Souza da Silva, Jairne Braga Nascimento, que é a nossa coordenadora, professora Francinete Almanal de J.P. Antes de tudo, eu tenho que salientar o fator importantíssimo para algumas consequências que hoje nós podemos ver e conviver com elas. É a urbanização. A urbanização tem início em meados do século passado, mais principalmente durante a década de 1940, após o início da industrialização no Brasil, na era o Argenson. E a urbanização no Brasil se deu de uma forma totalmente descontrolada, desregrada, a ponto de que a expansão da malha urbana no Brasil agravou problemas que antes eram minoritários e hoje se tornaram alarmantes. A expansão se deu de forma descontrolada e desregrada, porque não houve acompanhamento do poder público. Não conseguiu desenvolver da melhor forma possível a urbanização, tirando o melhor das cidades. Dessa forma, essas consequências afetaram inúmeros setores da sociedade. Desde a própria sociedade, com os padrões sociais sendo mudados década após década, a própria natureza, desde a fauna e a flora foram afetadas. E o nosso projeto se propõe a analisar aquelas mudanças ocorridas diretamente nos igarapés urbanos. E para tal, nós abordamos o processo de transformação da paisagem dos igarapés a partir da memória dos antigos moradores de Santo Antônio do Estado. Objetivamos assim, analisar as mudanças ocorridas ao longo do tempo na paisagem do sistema hidrológico urbano em Santo Antônio do Estado a partir da memória corretiva dos antigos moradores sobre as transformações no culto dos igarapés. E como toda pesquisa científica, nós que nos apropriamos de algumas metodologias. Entre as, a pesquisa qualitativa, que é a melhor jornada científica que se dispõe com o nosso projeto. justamente por relação à natureza, porque a pesquisa qualitativa trata de fenômenos sociais e do comportamento humano a partir de fatores subjetivos, ou seja, aqueles fatores não palpáveis e não quantificáveis, como, por exemplo, símbolos, crenças, pensamentos, opiniões e memórias, que é o que justamente o nosso projeto se propõe a analisar. Também utilizamos a história oral ao entrevistar diretamente os nossos moradores, pois não existe a meta do melhor do que a história oral, pois a partir das entrevistas nós conseguimos captar, além das suas memórias, experiências e os sentimentos que eles tinham acerca dos igarapés. Tivemos como critério base na relação dos nossos entrevistados a dos mais antigos moradores que moraram nas áreas adjacentes aos igarapés, entre os bairros centro da Boca e centro da Aragua. Nós também entrevistamos aqueles que viveram durante a sua infância e ou juventude, porque, porventura, encontramos alguns moradores que não eram naturais de se protagonizar, mas que conviveram durante esse período e foram de extrema importância para a análise do nosso projeto. Nós entrevistamos no total oito pessoas, entre elas eram sete mulheres e apenas um homem, com uma faixa etária média de 75 anos. Por último, em hoje, temos as categorias de análise, que nada mais é do que o resultado de um processo de categorização das informações coletadas. Ou seja, aqueles pontos em comum que encontrávamos durante as entrevistas, que juntos formavam uma memória coletiva acerca dos igarapés, são justamente categorias de análise. E, a partir delas, podemos qualificar, dar veracidade e categorizar as informações coletadas, para podermos, assim, analisar a mudança ocorrida ao longo do tempo. Passando agora para os resultados, eu passo a palavra para minha companheira Clara Gadriele, que escorrerá com mais propriedade. Muito obrigado. Dando continuidade à palavra do André, nós estamos aqui com os resultados. Nós categorizamos os pontos que convergem na fala de cada antigo morador durante a entrevista. Nós estamos aqui com a descrição do ambiente. Todos eles, sem exceção, falavam do quão bela era aquele lugar onde eles conviviam. Fazia parte do cotidiano deles. Eles traziam muita valorização e sentimentalismo e muitas lembranças ao falar. Como nós podemos ver no relato da dona Eucélia D'Arso Amaral, de 87 anos. O garapé era uma beleza. Bonito, lindo. Esse garapé era muito bonito. A areia chega era branquinha que nos viu. Aqui, aqui, bem atrás, tinha algo que era bem grande. O garapé é grande. Que dava para você cair na água. Assim que chega, ia lá. Água branquinha. Clarinha mesmo. Todos eles, quando falavam, relatavam a descrição do ambiente, trouxeram essas mesmas características. Agora nós estamos aqui com os tipos de uso relacionados. Todos eles falavam que usavam para lazer. E lá era um ponto de encontro, onde eles fortaleciam as amizades através do trabalho. Eles davavam roupas, davavam as vasilhas, tomavam seu banho e também pegavam água para beber, porque era apontado. Como nós pudemos ver aqui no relato da dona Rainha e das graças de Garcia e Carlinhos. A gente usufruía pela lavar roupa, na tabunha, lá na beira do garapé, né? Pular nada, os roceiros paravam na volta e tomavam seu banho. A gente pegava a canoa, uma canoa velha, galera. Com a canoa Itá, lá dentro do garapé. E era a maior animação. Era uma maravilha. A gente ia pular nada. Ia brincar. Aquilo era bom. E pular nada. Ia correr em pó dentro do garapé. Todo mundo cheio naquela gareira de Chô, dentro do garapé. Todos eles também se emocionaram a relembrar as suas experiências no garapé. Agora nós estamos aqui com as mudanças. Nós faltamos três fatores muito importantes. Que foi a chegada de novos moradores, a urbanização e a chegada de água canada. Eles também relataram das lojas de construções que trouxeram para São Porto, os produtos de encanamento. Como nós podemos aqui ver os seus senhores moreiros de 84 anos. Onde ele vai aportar a poluição, como um dos fatores dos garapés serem assoriados. Porque as pessoas iam chegando e não tinham muito aquela consciência de cuidar do garapé. Porque elas não se identificavam com o local. Então, nós iam fazendo descada. Como nós podemos ver isso até lá. Quando chegou esses vizinhos, já começaram a jogar papel. Já começaram a jogar caixa, essas coisas dentro. E foi acontecendo que o garapé foi ficando sujo. Porque jogava garrafa pética. E jogava garrafa mesmo de cachaça. E foi como um índio de garapé. Fazia o vaso sanitário em cima da pétima. Puxava um tubo em cima da pétima. Aí, foi ficando tudo como está. Ao relatar isso, ele se sentiu muito triste. Porque ele se identificava com o local. As outras pessoas que iam chegando não tinham essa mesma identificação. Agora, aqui estamos com a dona Glória Maria Gopé Garcia de 70 anos. Onde ela vai falar sobre a desmatação. As pessoas desmatavam o local para poder construir suas casas. O desvio do poeiro. Que foi um dos fatores. E a desmatação. Como nós podemos ver aqui no São Paulo. Os animais de Irlandos foi abrindo ruas. Aí, como um caso, acervou aqui para Vidal São Salvador. Aí, as pessoas foram atirando os seus terrenos. Fazendo casas. Os garapés foram secando. Porque foram desmatando. O que estragou esse garapé aí foi a mudança que fizeram do poeiro. Porque rasgaram para cá. E quando o canal dele ia reto para lá. Ia desbocar lá perto da sua erina. Aí, eles viraram. Então, aí fizeram para cá. Eu acho que isso contribuiu para acertar o garapé. Como o senhor de Maderê. Essa é uma imagem da construção da galeria do Ingarapé Grande. Que eles falaram muito. Esse garapé ficava localizado entre o centro de independência. O que é um exemplo. O que pode ter acontecido com os garapés que hoje foram assinados. Agora, aqui estamos com a dona Valdomia Moreira. Com um filho de 84 anos. Onde ela fala que a pavimentação foi um dos patrões para o acertamento do garapé. Como ela fala. Fizeram a rua. Isso aqui era a roça. Depois que o paro vinha a gente, quem sabe da onde, foram entrando e entrando. Essa rua está bonita. O prefeito que mandou o garapé antes. Ele que mandou o pessoal morar. Disseram assim. Olha, não vamos fechar o garapé. Ele vai cair naqueles tubos. A água vai ser corrigida. Esse tubo na qual ela se refere são as galerias. E, com a pavimentação sendo feita, várias pessoas também iam chegando para morar no local. Onde foram construindo suas casas a perto. Essa daqui é a construção da Avenida Jacoba Cris. Essa aqui no Caboca. E essa construção dessa pavimentação passa bem no meio de outro garapé. Que era a ponta de encontro de São Contônio do Içá. Que era a chamada Bagunçada. E foi organizada pela família Ponteiro. E, por último, temos aqui a Benemir Dássio, de 82 anos. Onde ela fala da chegada da Cozão. Como um fator indireto no assoreamento dos igarapés. Porque as pessoas com água encadada em suas casas. Já tinham mais facilidade. Não precisavam ir lá no igarapé. Chegar lá, pegar água. Como faziam de antigamente. Com isso, as pessoas foram tendo já um descuido com o igarapé. Não faziam mais parte do seu cotidiano. Como nós podemos ver nesse trabalho. Foi o tempo que veio a Cozão. E todo mundo fez seus cemitérios com os outros para lá. Foram abandonando. Aí pronto. Ninguém fez mais. Ninguém ligou mais, né? Nem gostaram mais. A ver do igarapé. De antes, não. De antes, não andava passar pedido. Até lá, para onde vai se atravessar. Nós podemos ver aqui, na imagem. A situação atual do igarapé do cara atual. Está bem como o livro. Então, também quando ela falou disso. Falou com certa indignação. Porque aquilo fazia parte do seu cotidiano. E quando veio a panama. Como não precisava mais do igarapé. Eles foram rejeitando o jogo dos rejeitos. Bom, agora vamos passar a palavra para a nossa colega. Dando continuidade, durante todo o projeto, nós concluímos que a realização de igarapé está relacionada à construção e pavimentação de ruas. Como foi visto na fala dos entrevistados, esses concidados foram desviados suas rotas originais para que assim passassem as ruas. Como também a construção de casas e créditos. Em nossas visitas aos bairros, nós vimos casos construídos por onde passaram os igarapés. E como católico direto, podemos citar a chegada aposão, a água encanada. Tendo água em casa, os moradores não sentirem mais a necessidade de o seu cheiro de igarapé. Enfim, todo o processo de urbanização da cidade. O começo desse crescimento não foi acompanhado pelo poder público. Não teve uma preocupação de orientar a ocupação dos novos moradores. O que percebemos é que os antigos moradores consideravam os igarapés como um lugar. Como algo essencial, de grande importância para o seu público. E várias pessoas chegavam, os igarapés não tinham de mesmo significado. Não havia o mesmo sentimento de pertencimento ao local. Por isso, não tiveram o mesmo cuidado. E abaixo desse período, eles iriam ter começaram a receber a gente em São Paulo e em 5 anos. Apesar de existir uma lei voltada para a proteção dos igarapés, como por exemplo a Lei nº 161, de 10 de outubro de 2006, Seção do Patrimônio Natural, São Antônio do Estado, artigo 10, constitui o Programa de Proteção do Patrimônio Natural, Para a prosseguir, o Programa de Proteção e Valorização dos Ambientes Naturais e dos Considados, objetivando a proteção dos igarapés e de suas imagens e concentração da população para a sua conservação e fiscalização. O que quer saber é que essa lei não é mais complexa. E ela precisa, não somente, de a implementação dessa política ambiental de proteção de igarapés e valoriás que não existe hoje, como também a conscientização de toda a população. Pois apesar de que o igarapés está longe, nos entes dos anos, percebe-se que a cidade está crescendo cada vez mais. E se nada for feito, tanto pela população, quanto pelo poder público, possivelmente iremos repetir o mesmo mês do passado e perder nossa beleza natural. Nossos agradecimentos. Muito obrigada pela participação.